Jaqueline Mendonça chega pra contar uma história, peça você aqui comigo. O cara resolveu... Aumenta o som aí, Alê! Apoi, o Alê... Rapaz, o Alê tá aqui um de suspense, menino. O cara encheu a cara. O cara mandou uns Guaraná pra dentro, uns Guaraná alterados. Resolveu, em vez de pegar o motorista por aplicativo, o cara resolve, ó, sair na direção do veículo automotor. Loucão, ele entra na contramão. E aí o pau torou. Jaqueline Mendonça chega agora à tela do Cidade Alerta e traz esse B.O. pra nós. Contigo, Jaque. Boa noite, Branquinho. Boa noite, amigos de casa. Nós estamos aqui nas imediações da região da 44 pra contar uma história que você começou contando e aí a gente vai terminar daqui. Pois bem, não tem nada de errado de você beber, mas quando você bebe, pega o carro e sai por aí dirigindo, você está assumindo o risco de matar. Por isso que você está na posição de criminoso. E esse rapaz estava lá na região do setor Faisalville, ali nas imediações do Parque Macambira. Chapado, mamado. Aí o que que acontece? Foi na contramão, bateu numa Kombi, e aí teve um trelele lá, sei que enfim, acabou batendo, sabe onde, meu povo? Adivinha? Na uma viatura da Guarda Civil Metropolitana, o Comandante Operacional Vilmar Rodrigues está aqui com a gente pra contar essa história. Boa noite, comandante. Mas que história, que coragem desse rapaz. E mamado. É, boa noite, que lindo, boa noite, Branquinho. Realmente, ele estava bastante alterado, né? Tanto que no exame, no pafonte que ele fez, deu 0,75, bem acima do permitido. E é igual você falou, Jaqueline, beber não é proibido. Agora, beber e dirigir é proibido. Então, esse indivíduo, ele estava dirigindo na contramão, foi passado para uma equipe nossa, por um casal, que passou pra eles a informação que ele estava ali, no Macambira, na região do Macambira, dirigindo na contramão. A equipe teve que fazer acompanhamento dele, isolando a parte da via pra evitar algum acidente, mas não adiantou, porque ele veio a colidir com a Kombi que estava à sua frente. E a nossa equipe parou na retaguarda dele e tentou abordar ele. Ele tentou se evadir e bateu na viatura da Guarda Civil. Me diz uma coisa aqui, a pessoa bate na Kombi. Aí, como é que foi essa confusão até chegar o pessoal da GCM? Não, ele bateu, foi de imediato. A nossa equipe estava fazendo acompanhamento dele e desviando o trânsito que estava... Então, vocês já estavam acompanhando ele? Já sabiam que ele estava aprontando? Isso, ele já estava fazendo acompanhamento dele, porque sirenava pra ele e pedia pra ele parar. Ele não parava, parecendo que não estava vendo a equipe, a viatura. E aí, a equipe teve que tomar outra atitude, que foi fazer isolamento da via pro lado esquerdo, pra evitar algum acidente. Mas, como tinha uma Kombi que estava indo à frente, ele veio a colidir com essa Kombi. E, posteriormente, tentando fugir da equipe, ele deu uma ré e bateu na viatura. E vacilou, a casa caiu e foi preso? Positivo. Ele foi conduzido por embriaguez e ficou à disposição da justiça. Já tinha uma passagem também por importunação sexual. Ah, não. Importunação sexual não é criminoso. Fique na cadeia até apodrecer. Tá fora, fora de constatação. Parabéns pelo trabalho de vocês.